Me perguntaram como hoje estou andando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAD Ela tá na maldade e sabe que mais tá de vá... Que fez pessoas virem chorando pra mim, falando Meu, não sei se você tem religião, se você acredita em alguém O cara falou, eu acredito em Jesus E pra mim, ele enviou você no meu vagão hoje Enfim, vou começar O nome é Vagando Pelo Mundo Vagando pelo mundo louco, eu não sei ao certo o que devo fazer Pensei em desistir da vida, já senti vontade de morrer Isso até parece uma depressão, porém vejo minha autoestima no chão Não sei, estou meio confuso, creio que meu coração e minha mente Já viraram uma prisão, eu me perdi dentro de mim mesmo No vazio, fiquei frio e tive pensamentos perversos Meu grito flui como um rio e na imensidão do espaço, bro Eu me senti o universo, o mundo é caótico E onde reside o amor, eu vejo como resistência Se eu pudesse, eu juro que eu apagaria a violência, o ódio e a guerra De toda a nossa existência Vagando pelo mundo louco, eu não sei ao certo o que devo fazer Pensei em desistir da vida, já senti vontade de morrer O tempo passa e o mundo padece, pois é de compaixão e paz que esse globo ainda carece É um pisando no outro pra ver quem chega no topo e assim como uma roda gigante, tudo se gira Quando se cai, o ciclo se repete pra tentar subir de novo, mas isso é ignorância Gira mundo, gira roda E assim como uma ampulheta, sempre um lado vazio se fica Vagando pelo mundo louco, eu não sei ao certo o que devo fazer Pensei em desistir da vida, já senti vontade de morrer Valeu pessoal!